vocês estão juntos há quanto tempo 16 anos 16 anos há 16 anos atrás você conheceu a carlinha como funkeira não antes disso o que eu que comecei com essa coisa maluca eu conheci a cara no salão de cabeleireiro muito louco o negócio na época ainda fazia um pouco de luzes no cabelo né você era cabeleireiro não eu estava num salão fazendo luzes você fazia luz e eu que é vaidoso gente o paulo é vaidoso olha é legal e aí trabalha fazendo a unha frio aí eu perguntei assim o cabeleireiro porque foi a dentista da frente eu falei pô você podia arrumar um número pra mim ele falou olha pra carinho nunca foi tão fácil nunca foi tão fácil desculpa da dor de dente né meu amor e aí estamos juntos até hoje não pera aí vamos entender essa história já estou gostando até me mexer aqui um pouco pera aí então você foi ser paciente dela inventou uma história de dor de dente eu liguei só pra chegar perto de carlinhos eu liguei aí eu falei olha estava no salão né aquele rapaz estava fazendo as luzes e eu tô com um dente aqui que está assim o canal não está muito bom aí ela meteu a da doutora flora não posso passar uma avaliação por telefone muito menos medicar por telefone você precisa vir até aqui o consultório e quando você chegou no consultório não aí antes de chegar no consultório mesmo já foi olha não tem dor de dente nenhuma eu liguei pra falar com você entendeu quero te conhecer que bofa atrevido é dó mas aí já tem aí tu gostou porque ele veio certeiro né na vida sabe o que queria e aí chegou lá é sério se for sério pode vir se não tchau tchau ele desligou o telefone quero muito certo tudo muito certo então estamos juntos até hoje noivamos e namoramos em três meses e assim que chegou já rolou o primeiro beijo sim gosto assim paulo você é danado mesmo é de paulo é um homem determinado que sabe o que quer é de paulo que sabe o que quer isso te conquistou né carlinha que legal acho que as grandes mulheres merecem grandes homens é verdade os grandes homens sabem o que quer e aí